Também entramos aqui nesse exato momento, para trazer uma Palavra de Deus para o seu coração, o Senhor Ele queimou no meu coração o Salmo de número 91, apenas três versículos, o versículo de número 1, o versículo de número 7 e o versículo de número 10, o versículo de número 1 de Salmo 91 está escrito assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, versículo 10, nenhum mal te sucederá, aleluia, e nem praga alguma chegará à tua tenda, ei, porquê que você está tão preocupada? Pergunta a Deus neste momento para você, porquê que você está tão preocupado? Pergunta a Deus neste momento para você, ei, se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você pode descansar, porque se você colocou a sua família debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você colocou a sua saúde debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você colocou o seu filho debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você colocou a sua vida financeira debaixo do esconderijo do Altíssimo, você pode descansar tranquila, aleluia, você pode descansar tranquilo meu irmão, porque você pode guardar alguma coisa no banco, você pode guardar alguma coisa dentro da sua casa, e você pode ficar preocupado, preocupada, porque são coisas limitadas, agora, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você que tem escondido algo no esconderijo do Altíssimo, eu te garanto, pela Palavra de Deus, você pode ir dormir tranquila, você pode ir dormir tranquilo, Deus cuidará, nos mínimos detalhes, diz o Senhor, Deus se responsabilizará, aleluia, quando você pega algo, e de joelhos, com lágrimas nos olhos, você se põe, na presença de Deus, e você diz, Senhor, eis aqui meu Pai, o meu casamento, o meu relacionamento, a minha saúde, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, o meu ministério, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, eis aqui, aleluia, na tua mão, eis aqui, debaixo do teu esconderijo, dirige como tu queres, guarda, Senhor, proteja, faça, meu Pai, Deus se responsabilizará, o salmista escreve em um dos seus salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, talvez você já cansou de ouvir esse salmo, mas nesta tarde, Deus marcou esse encontro aqui contigo, para te relembrar, que se faz necessário, você confiar, aleluia, não adianta você só entregar, e não confiar, não adianta você só entregar o teu caminho na mão de Deus, e não confiar, existe alguém que hoje coloca uma situação na mão de Deus, aleluia, e fica na expectativa, querendo que Deus age de forma imediata, muitas das vezes, Deus irá te testar, a sua paciência, a sua perseverança, o Senhor macou o encontro contigo aqui, e Ele está falando contigo mesmo, não é com outra pessoa, é com você mesmo, que o Senhor está falando, entregou na mão de Deus, deixa que Ele vai fazer da forma dEle, entregou na mão de Deus, se você entregou na mão de Deus, é porque você olhou para a situação, e viu que você mesma, não consegue mais resolver, se você entregou o teu caminho na mão de Deus, se você entregou esse negócio, na mão do Senhor, é porque você chegou a seguir de conclusão, eu não consigo mais fazer, então tenha calma, tenha paciência, fica tranquila, fica tranquilo, o que há de viverá, e não tardará, vai chegar na tua mão, é só uma questão de tempo, fica firme na presença de Deus, deixa Ele operar, da forma dEle, do jeito dEle, no tempo dEle, por mais que você está olhando, com os seus próprios olhos, está vendo a situação, indo de mal a pior, Deus, Ele permitiu Daniel entrar na cova, Deus permitiu o leão se levantar, Deus permitiu os leões rodar Daniel, tudo isso, para testar a fé de Daniel, tudo isso, para ver até onde Daniel confiava, Daniel permaneceu firme até o fim, e Deus usou a cova, os leões, para abençoar, e honrar a Daniel, Deus vai usar, tudo, o que está acontecendo na tua vida, para te honrar, essa palavra, é só para quem acredita, aleluia, aleluia, deixa Deus te usar, pastora Fabiana, aleluia, glória, toda a minha vida, escute aí, escute, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é confida, aleluia, e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, que me leva até o céu, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro, é Jesus, do teu colo, ó altíssimo, escute aí, não há ferroios, não há, não há, nem portas, que se fechem, diante da tua voz, não há doenças, nem culpas, que fiquem de pé, diante de nós, e a tempestade, que se acalma, na voz daquele, que tudo criou, pois tua palavra, é pura, escudo, para os que nele creem, de calavaçura, e de calavaxagem, ó aleluia, glória a Jesus, não há nada, que fique de pé, diante do nosso Deus, não há nada, que fique de pé, diante de quem é adorador, aleluia, aleluia, não há nada, que fique de pé, de quem confia em Deus, porquê pastora, aquele louvor, esse adorador, já amanhece adorando, louva ele pastora, como Davi, escute, eu quero adorar, diante da morte, não vou me prostrar, ele adorou, naquela situação, depois que um filho, morreu, será que pode ser assim, no dia de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador, é muito difícil, na provação, vai abrir a mão, da tua própria dor, e o adorar, esse adorador, já amanhece adorando, esse adorador, já tem milagres, esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer, esse adorador, não tem momento, nem hora, qualquer momento, ele se ergue e adora, porque Deus sabe, que a tua adoração, move o coração, de ter, adore, adore, com aleluia, adore, ele entrou, adore, no tempo, aí onde você está mesmo, abra a boca e adore, glória, seja dada a Deus, recebe, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, no momento, dessa, oh, aleluia, o coração, de Deus, se derreteu, ao ver, Davi, romper, o seu luto, foi o que, escolheu, Davi, se prostrou, rasgou, o seu coração, Deus, curou a tua dor, através da tua adoração, esse adorador, já amanhece adorando, esse adorador, já tem milagres, esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer, esse adorador, não tem momento, nem hora, porque no céu, ele se ele adora, porque Deus sabe, que a tua adoração, ela vai mover o coração, de Deus, vai mover, vai mover, vai, vai mover, vai mover, vai mover a tua adoração, o coração do nosso Deus, vai mover, vai mover, aleluia, vai mover, vai mover, aleluia, vai mover a tua adoração, o coração do nosso Deus, é só adorar é só adorar eu sei que no momento de dificuldade de luta, eu sei que é difícil, mas a adoração na luta ela move o coração de Deus, aleluia Deus se põe de fé Ele se põe de pé para poder, aleluia decretar a benção a providência aquilo que é impossível para você, o Senhor decretará a vitória porque a tua adoração está movendo o coração de Deus creia o seu milagre já chegou na sua mão isso aqui é só para quem tem fé aleluia o seu milagre já foi preparado e já chegou nas suas mãos tem novidade de Deus chegando na sua vida Deus vai te surpreender pode cantar pastora tem coisa boa chegando tem algo acontecendo e não importa o que você sofreu o que importa é que você sobreviveu aleluia sobreviveu permaneceu o fim adorando o Senhor aleluia pentru a teoria no eu Obrigado.